Para os amantes de dança do Brasil inteiro, nesse acima bate palmas e faz barulho. Que coisa linda! Olha, eu quero aproveitar aqui. Eu preciso falar para Sheila Carvalho, Sheila Mello, Carla Pérez. Eu queria agradecer a vocês, porque muito antes da gente falar sobre empoderamento feminino, que agora está na moda, através da dança, vocês ensinaram a gente o que é ser mulheres empoderadas. Então eu agradeço muito por vocês terem feito isso através do trabalho de vocês, da dança de vocês. Eu tenho muito orgulho, porque, Ju, a gente todo mundo queria. Eu era a Moreira do Champ, eu não tinha certeza disso. Tinha menino que queria também, tá? Eita! 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 Sheila, vai, Sheila. Você aguenta, Xande? É mal de cantor. Vocês três em respeito. Acabaram de falar de empoderamento. Vocês estão humilhando os homens. Carla Pérez, hoje vai ser uma remédio de dor de cabeça. Hoje tem. Hoje tem. A gente vai fazer mais dois meninos. Mande!